São Marcos, capítulo 3, versículo de número 13 e o 16 que diz assim E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele Simão, versículo 16, a quem pôs o nome de Pedro Queridos, todos aqui sabem que Jesus chamou ou escolheu doze discípulos Simão Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, Luzelote e Judas, Iscariotes Desses doze, hoje eu quero destacar Pedro De acordo com o tema que vocês escolheram para brilhantar este congresso Atendendo o chamado Quero falar nesta noite sobre um dos maiores homens da história do cristianismo Segundo ele se autodenomina Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo Se você ler Marcos, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que Pedro era pescador E foi justamente quando ele exercia tal ofício que Jesus teve um encontro com ele E revelou a ele o projeto, o plano de Deus para a sua vida E que plano, que projeto seria esse? Se você ler Mateus, capítulo 4, versículo 19 Marcos, capítulo 1, versículo 17 Lucas, capítulo 5, versículo 10 Você vai ver o projeto, o plano de Deus para a vida de Pedro Jesus disse a Pedro Vinde a mim E deixarás de ser pescador de peixes E serás pescador de homens Mas o mais interessante é que antes disso O evangelista Lucas, capítulo 5, versículo 8 Diz que Pedro se prostrou aos pés de Jesus E disse assim Senhor, ausenta-te de mim Porque sou um homem pecador O evangelista João, no capítulo 1, versículo 42 Ele revela o que foi que Jesus disse a Pedro Ou seja, a resposta de Jesus para Pedro A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro E disse assim Tu és Simão Que quer dizer Ouvinte Filho de Jonas Tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedro Que significa rocha Pedra Sabe o que era que Jesus estava dizendo para Pedro? Jesus estava dizendo Olha Pedro Olha Pedro Haverá uma mudança radical na tua vida Porque a mudança é a essência do evangelho Evangelho que não muda não é evangelho E Jesus estava dizendo para Pedro Deus fará uma mudança radical na sua vida É bem verdade queridos irmãos Que quando nós estudamos a vida de Pedro Nós observamos que Jesus teve bastante trabalho Para transformar Simão numa rocha Mas já dizia Paulo Quando escreveu a epístola aos filipenses No capítulo de número 1, versículo 6 Que o que ele começa Ele termina O que ele inicia Ele conclui Glória a Deus Pedro Pedro queridos irmãos Foi o discípulo mais ativo de Jesus Se você ler na sua Bíblia Em Marcos capítulo 1 Do versículo 16 ao versículo 18 Você observa Pedro Atendendo ao chamado do mestre E tornando-se discípulo de Jesus Se você ler Lucas capítulo 5 Versículo 1 ao 11 Você vai observar Pedro Aleluia Cedendo o seu barco Jesus entrando no barco de Pedro E ensinando E instruindo os discípulos Acerca da pesca maravilhosa Se você ler em Mateus capítulo de número 8 Aleluia Do versículo 14 ao versículo de número 15 Você vai observar Aleluia Jesus Jesus Entrando Pedro Ele recebendo Jesus Na sua casa E Jesus curando A sua sogra Se você ler em Mateus capítulo 14 Do versículo 28 ao versículo 33 Você vai ver Pedro Você vai ver Pedro indo ter com Jesus Andando sobre as águas Se você ler em Mateus capítulo de número 16 Do versículo 13 ao versículo 23 Você vai ver Pedro reconhecendo e confessando Que Jesus Cristo É o Cristo verdadeiro O filho do Deus vivo Se você ler em Mateus capítulo 17 Versículo 1 ao 13 A Bíblia diz que Pedro estava presente Junto com Tiago E com João Lá no monte da transfiguração Se você ler em Mateus capítulo 26 Do versículo 36 ao versículo 46 Você vai ver Pedro Estando ao lado de Jesus Junto com os filhos de Zebedeu Lá no jardim do Getsemane Pedro Ele fazia parte Do ciclo íntimo de Jesus Isso está em Mateus capítulo 17 Versículo 1 Marcos capítulo 13 Versículo 3 Junto com João e Tiago Era Pedro, Tiago e João Os três sempre estavam ao lado do mestre Fazia parte do ciclo íntimo de Jesus Aleluia Mas irmãos Mas a Bíblia diz Que Pedro Ele não era convertido Irmão Eslijanai Quem disse foi Jesus Pedro No capítulo 22 Versículo 32 A parte B Jesus disse que Pedro não era convertido E quando Jesus disse isso Rapidamente Veio a minha mente Duas características Que nós observamos Da vida de Pedro Do não convertido Primeiro Quando você lê Mateus capítulo 26 Versículo 58 Quando você lê Marcos capítulo 14 Versículo 54 Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 Versículo 54 Você vai ver Pedro Seguindo Jesus Jesus De longe De longe Primeira característica do não convertido Seguia Jesus de longe Isso é falta de comprometimento É aquele tipo do discípulo Que não quer compromisso com o mestre Que é servir a Jesus Que é servir a Jesus Por conveniência Segunda característica do não convertido João capítulo 18 Versículo 10 A Bíblia diz A Bíblia diz que Pedro não se apartou Da espada Tem muitos Pedros aqui hoje Pode passar a mão Aí de lado dele Que você vai ver a espada Sabe o que é isso? É o tipo do discípulo Que está com um pé na igreja E um pé no mundo É o tipo do discípulo Que está com o coração dividido Cocheando entre dois pensamentos Logo O inimigo, o diabo, Satanás Observou na vida de Pedro Uma grande vulnerabilidade E ele fez uma proposta A Jesus por Pedro Capítulo 22 de Lucas Versículo 31 Ele disse Eu quero cirandar com Pedro Como o trigo E o que é cirandar? Eu sou lá do Agreste Da cidade de Belo Jardim Cresci No distrito chamado Serra dos Ventos E na época da colheita Do feijão As pessoas colhiam o feijão Com as ramas Dentro das barges Verdes E levavam para casa Arrancavam com tudo É o famoso feijão É o famoso feijão de arranque E quando estava fazendo sol Era costume das pessoas Espalharem pelas ruas Aquele monte de feijão Com as ramas Nas barges verdes E espalhavam pelas ruas E o sol Ia secando E quando estava bem seco Aí ele vinha com uma vara Aí batia Aí batia E as barges Iam soltando Os caroços de feijão Aí quando soltava tudo Ele pegava Aquele grosso Tirava as ramas Junto com as barges Jogava fora O que ficava Estava misturado Com a terra Com o barro Com o resto de palha Aí ele vinha com a peneia Jogava aquilo ali Dentro da peneia Aí começava o processo Sabe o que é cirandar? Cirandar é peneirar É movimentar De um lado para o outro Com o objetivo De tirar o equilíbrio Detalhe Satanás Queria mostrar para Jesus Que Pedro era palha E não trigo Que Pedro era o que vai E não o que fica Que Pedro é o Maria Vai com as outras Que é influenciado E não influencia Mas Jesus disse Pedro Eu roguei por ti Mas o mais interessante Sabe irmãos É que se você ler O capítulo 22 Versículo 33 No evangelho Segundo escreveu Lucas Pedro diz assim Senhor Eu estou pronto Para ir contigo Até a prisão E a morte Aí Pedro Jesus olha para Pedro assim Aí se você ler Mateus 26 e 74 A Bíblia diz assim Disse-lhe Jesus Em verdade te digo Que nesta mesma noite Antes que o galo cante Três vezes me negarás Sabe o que ele faz irmãos? Se você ler Marcos capítulo 14 Versículo 31 Ele faz um juramento Olha o que a Bíblia diz Disse-lhe mais com veemência Ainda que me seja necessário Morrer contigo De modo nenhum Te negarei Aí a Bíblia diz em Lucas capítulo 22 Versículo 54 Que Jesus é preso E colocado na casa do sumo Sacerdote Aí começa a mensagem Lucas capítulo 22 Aleluia A partir do versículo De número 55 Até o 62 A Bíblia diz Que é feita uma fogueira No pátio da casa Do sumo sacerdote E Pedro chega ali E de repente A criada do sumo sacerdote Uma serva Olha para ele E diz assim Eu estou conhecendo esse Ele era discípulo Daquele homem Aí Pedro olha para a mulher De mulher Eu? Não Negou Jesus a primeira Passou-se um tempo Aí outro olhou para Pedro E disse Esse aí Era discípulo dele Aí ele diz Homem Não sou Negou a Jesus a segunda Fez Aí o terceiro irmãos O terceiro foi Foi o cúmulo Porque se você ler João capítulo 18 Versículo 26 Você vai ver Que o terceiro Ele era parente de Malco A Bíblia não disse Se ele era irmão Se ele era tio Se era pai Se era primo A Bíblia não Ele era parente de Malco Ele sabia o que Pedro Havia feito com Malco Lembram de Malco Quando foram prender Jesus Pedro tirou a espada E mirou no pescoço Mas ele se esquivou Aí foi a Orelha Ele sabia o que Pedro Havia feito com Malco Aí ele disse Eu conheço ele Ele não me engana não Ele é Galileu É discípulo desse Jesus Aí para Pedro Se safar dessa situação Sabe o que foi que ele fez? Ele achou pouco negar Mateus no capítulo 26 Versículo 74 Diz que ele praguejou E sabe o que é praguejar? É lançar pragas Ele para se sair do nó Ele disse Eu Deus me livre De ser um discípulo De um condenado Daquele Jamais Eu seguiria um homem desse Ele está aí Porque ele merece mesmo Deus me guarde Aí quando Pedro Fechou a boca Aí a Bíblia diz Que o galo Cantou Aí Lucas capítulo 22 Versículo 61 Diz assim E Jesus olhou para Jesus não disse nada Aí Pedro A Bíblia diz Que ele lembrou-se Da palavra do Senhor Sabe por que irmãos? Porque quando nós estamos Em falta com Deus A consciência Acusa E esse é o grande problema Hoje em dia Sabe por que? Segundo os Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Diz que o diabo Ele cega o nosso Entendimento Mas ele apenas Não quer cegar O nosso entendimento Nos dias atuais Ele quer cauterizar Nossa mente Porque mente Cauterizada Cala Silencia A voz Da consciência Escute o que o Espírito De Deus Está falando Aqui esta noite Se você ler Na primeira epístola De Paulo Timóteo Capítulo 4 Versículos 1 e 2 Diz assim Mas o Espírito Expressamente diz Que nos últimos tempos Apostatarão alguns Da fé Dando ouvidos A espíritos Enganadores E a doutrina De demônio Pela hipocrisia De homens Que falam o que? Mentiras Tendo cauterizada A sua própria Consciência Tem pessoas Por aí Que estão mentindo Cujas mentes Estão cauterizadas E mentes Cauterizadas Não reconhecem Que estão errados E estão enganando Ludibriando muitos Mas esta noite É a noite de Deus Descauterizar mentes E voltar a ouvir A voz da consciência Pedro ouviu A voz da consciência Entendeu Que estava Em falta Com Deus Aí o versículo 62 Diz E saindo Pedro Para fora Chorou Amargamente As lágrimas Derramadas Irmãos Expressam A tristeza E o reconhecimento De que ele havia Decepcionado Jesus Mas aquelas lágrimas Derramadas Elas conduzem Pedro A um verdadeiro E profundo Arrependimento Ei O verdadeiro Arrependimento Começa De dentro Para fora Ei Esse texto De Lucas Capítulo 22 Versículos 61 E 62 É um divisor De águas Na vida De Pedro Você vê Pedro Antes Desse texto E você Vai estudar O Pedro Depois Desse texto Aleluia O culto Hoje Desse dia Olhe para a pessoa Que está ao seu lado E diga Será um divisor De águas Na sua vida Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Abraão Teve um divisor De águas Na sua vida Porque todo homem De Deus Mulher de Deus Tem um divisor De águas Na sua vida Abraão No Monte Moriá Divisor de águas Jacó No Val de Jaboque Divisor de águas Moisés No Monte Sinai Divisor de águas Elias No Carmelo Divisor de águas Eliseu No Jordão Divisor de águas Davi No Vale Do Carvalho Quando enfrentou Golias Divisor de águas Isaías No templo Quando teve Aquelas três visões Divisor de águas Ezequiel No Rio Cabá Paulo No caminho De Damasco Este culto Esta noite Será O divisor De águas Da tua vida Olhe para a pessoa Que está ao seu lado Que está ao seu lado E diga Pedro Negou Jesus Mas Jesus Não Desistiu De Pedro Deus Deus colocou Esta palavra Em meu coração Eu queria Que você Dissesse Para essa pessoa Que está ao seu lado Olhe para ela Mesmo Olhe para ele E diga assim Deus Ele não desiste De você Aleluia Oh glória a Deus Oh glória a Deus Jesus foi crucificado Sepultado Ao terceiro dia Quando Jesus Ressuscita Ele deixa Anjos Fiquem aqui Porque está vindo Umas mulheres Aí E vocês vão Dar um recado A elas E qual é o recado Jesus Quando elas chegarem Aqui Digam a elas Lembra do texto Que eu li Como base Olhe Porque busquéis O vivente Entre os mortos Chegaram Atrasadinhas Jesus Não está Mais aqui Jesus Já Agora Esperem Esperem Ele mandou Dar um recado A vocês Mulheres Eu não sei Por que as mulheres Mas foi Para as mulheres Vão Espalhem A notícia Não 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 Digam aos discípulos Olhe Olhe Jesus Diz Que pode faltar André Filipe João Tiago Tomé Bartolomeu Mateus Tadeu Pode faltar Todos Menos Um Quem? Pedro Diga Pedro Que Jesus Vai estar Lá no Mar Na Galiléia Aleluia 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 Olha Pedro Olha Pedro Pedro diz Capítulo 21 De João Versículo 3 Pedro havia Desistido Do projeto Pedro disse Eu vou voltar A ser o que era Eu vou Pescar Pedro estava dizendo Para mim não tem mais jeito não Eu decepcionei ele Eu disse a ele que ia estar com ele Para tudo Eu prometi a ele que eu ia ser fiel Eu disse a ele que eu não ia pecar Mas eu neguei ele Eu decepcionei ele Eu vou voltar a ser o que era Aí foi pescar novamente Aí ele pegou o que? Nada Fracassou de novo Porque a primeira vez Lembra a primeira vez Que Jesus teve encontro com ele em Lucas 5 Foi depois de uma pesca Detalhe Fracassada Aí ele foi pescar de novo E fracassou Nova Diga a pessoa que está ao teu lado Nem adianta Nem adianta Aleluia Tu já estás fisgado Pelo anzol de Deus De repente Jesus chega na praia Aí diz assim Ei Pegaram aí alguma coisa Aí eles disseram Nada Aí Jesus diz assim Ei Sabe o que é esquerda e direita? Sim Joga na direita Quando eles lançam a rede Vem quantos peixes? Centos e cinquenta e três Centos e cinquenta e três Grandes Peixes Quando eles estão puxando a rede Aí João olha assim pra Pedro Aí diz Pedro Eu conheço essa voz Eu conheço essa voz Pedro Jesus disse Diga Esle Jamais Diga Que eu estarei lá em Goiânia Pode levar Pedro Porque hoje eu vou ter um tete a tete com ele E ele vai atender ao chamado que eu tenho na vida dele Pedro É ele Pedro Ele quem João? É ele Pedro Ele quem João? Quando Jesus falava Pedro ia lá Ou melhor João Era Jesus falando Com a cabeça no peito de Jesus Eita que homem de intimidade A voz dele era familiar Quando ele pra dor disse Essa eu conheço Pedro É ele E ele quem João? É Jesus Aí Pedro vestiu a túnica E disse É ele João É ele Pedro Aí Pedro Ei olha Jesus chegando em Goiânia Eu não desisto 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 de você Quando ele chega na praia Já tem pão e peixe Aí ele fica por ali Depois de um tempo Jesus diz assim Não Filho Filho O amor é férior Mas eu te amo Pedro 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 Ele é o homem nosso Pedro Agapaô Tu me amas como eu te amo Dá o seu Filéô Eu te amo Aí a terceira vez foi pra Foi pra arrebentar com tudo Porque Deus desceu o nível Jesus Ele disse assim, Pedro Filéô Tu me amas mesmo com esse amor inferior Aí Pedro diz assim Ele não tá acreditando Aleluia Glória a Deus Glória a glória 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 Ele não está acreditando Aí ele diz assim, Senhor Oh Senhor Tu sabes tudo Eu te neguei, eu te decepcionei É verdade Mas tu sabes O que Pedro, o que Pedro O que Pedro, escuta inferno Satanás Para tudo, para tudo Porque tu cantaste vitória Quando ele me negou três vezes E tu achaste que tinha acabado com o meu chamado na vida dele Agora escuta, escuta, escuta Escuta o que ele vai dizer Senhor Tu sabes tudo Tu sabes o que Pedro, o que Pedro, o que Tu sabes Que eu te amo Levanta a tua mão para cima, Pedro Levanta a tua mão para cima, Pedro Levanta a tua mão para cima, é noite de reconciliação É noite de reconciliação É noite de reconciliação É noite de atender o chamado É noite de atender o chamado É noite de atender o chamado Levanta a mão para cima E diz bem forte, Jesus Não está fraco Diz novamente, Jesus Eu te amo Eu te amo